Muito bem, chegamos aqui na tabela CEP. A tabela CEP é um caso à parte aqui, tá? Há alguns anos, né? Vamos colocar aí há uns 10 anos, nós... Seria importante ter esses dados no nosso banco de dados, tá? No entanto, era desafiador manter esses dados atualizados, né? Para você conseguir esses dados do CEP, você tinha que, sei lá, comprar uma base de dados, né? Vamos dizer que fosse nos correios. Então, eu comprova a base de dados dos correios, tá? No entanto, com alguns meses, né? Essa base já estava um pouco desatualizada. Porque ruas mudam de nome, outras ruas aparecem, vielas aparecem, bairros, enfim. Rapidamente, aí, a tua base ficava desatualizada. E ela é uma base difícil de manter porque ela tem milhões de registros, né? São milhões de ruas, tá? Então, embora nós tenhamos essas tabelas no banco de dados, nós não vamos preenchê-las, tá? Nós vamos usar APIs. Daí, quais são as APIs que nós temos disponíveis, né? Eu vou mostrar para você aqui um artigo, ó, que é esse aqui. Esse artigo é 5 melhores APIs de CEP para você usar em 2023, tá? Então, esse artigo está nesse Brasil Aberto. Esse Brasil Aberto tem uma API. E ele começa falando da API dele, né? Como sendo uma das 5 melhores. Tudo bem. Para cada exemplo que ele traz, né? Para cada API que ele menciona, que a primeira é a dele aqui, a Brasil Aberto, ele traz um exemplo aqui logo no... Em cima, tá? Ele traz o código JSON, né? O objeto JSON que é retornado. E aqui um exemplo para você consumir a API, ó. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui no navegador mesmo. E aqui deu não autorizado, ó. Então, a API dele, né? Aqui desse Brasil Aberto, você tem que fazer um registro, um cadastro. De repente, tem que fazer uma contratação, tá? Não sei se ele é gratuito. Eu nem entrei para ver. Daí, o segundo exemplo é do Via CEP. Via CEP tem aqui também como consumir, ó. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. E aqui ele retorna. Tá ali o CEP, Logradouro, Praça da Sé, Complemento, Unidade, Bairro, Localidade. UF, Estado, Região, IBGE, Guia, DDD e Ciaf, tá? Vou colocar um outro CEP aqui de Brasília. 71939720. Aí, ó. Também veio aqui o endereço certinho. Então, uma API que funciona. Uma API gratuita, essa do Via CEP aqui. O serviço famoso funciona muito bem. Conta com os formatos de retorno de JSON e XML, tá? Daí tem o Open CEP. É um serviço open source, cuja base de dados fica hospedada no GitHub. Tá aqui o exemplo, ó, para a gente utilizar. Então, basta que você chame essa URL e coloque o CEP, né? Colocar esse CEP aqui também para a gente ver o que vai acontecer. Ele trouxe aqui Rua Josina Teixeira de Carvalho, o endereço de São Paulo. Se eu colocar isso daqui, ele vai trazer lá o de Brasília, tá? Perceba que a Via CEP traz mais algumas informações. O Open CEP, menos informações. Ah, mas será que o Open CEP tem mais coisas que ele possa trazer? Também não sei, tá? E você vai dar uma olhada. Você vai entrar no site aqui do OpenCEP.com e vai observar qual desses é o melhor para você utilizar, tá bom? Brasil API. Brasil API, gateway de open source que busca informações em diversos provedores, o que o torna teoricamente mais resiliente. Além de tudo, na versão 2 do Endpoint, retornar a coordenada geográfica do endereço. Tá, vamos pegar aqui o exemplo. Vou colocar aqui. E ele retornou ali. Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, o bairro é a Cé, a rua Praça da Cé, serviço Open CEP, tá? Vou colocar esse aqui de Brasília para a gente ver o que é que ele vai retornar. Tá lá. Retornou também tranquilamente, tá? Menos informações do que o via CEP. Por enquanto, o via CEP é o que trouxe mais informações, né? E tem esse API CEP, outro serviço que você pode testar para usar em seus projetos. É bem simples, mas pode te ajudar caso outra solução venha a falhar. Vamos colocar o URL aqui também. Aí está. Não pode baixar o arquivo. Esse aqui tentou baixar um arquivo JSON, né? Ok, o formato é JSON, tá? Mas dê um erro aí, ó. Esse status 403 normalmente é um status de forbidden, né? Enfim, o cara não é autorizado, né? Não foi autorizado a pegar esse recurso, tá? Então, nós temos aí três, né? Três APIs funcionais. Tem outras também, tá? Tem algumas que você tem que fazer um cadastro, tem que gerar um token para você acessar. Tem uma da própria GovBR que você pode utilizar. Tem várias, tá? Então, a estratégia para pegar os dados do CEP é essa. É consumir uma API, tá? Então, nós não vamos persistir esses dados no banco de dados, tá bom? E para consumir a API? É bem simples, tá? Se você for chamar aí de uma linguagem de back-end, né? Como o Delphi. No caso do T2TRP. O Delphi, o PHP, o Node, o Python. Nós usamos eles como back-end, né? Mas é claro que elas também podem ser utilizadas como linguagens de front-end. Enfim, independente da linguagem que você vai utilizar, você vai utilizar como um recurso que vai consumir uma API REST, tá? São APIs esses daqui, ó. Então, tu vai consumir essas APIs e o retorno vai ser um objeto JSON. E aí, com esse objeto JSON, você faz o que você bem entender, o que você bem desejar, tá bom?